Marcos Vinícius Lopes, de 21 anos, foi preso em casa, no setor Veredas dos Buritis, em Goiânia. Ele não tinha passagem pela polícia e confessou ter matado a própria prima depois de uma discussão. Porque eu estava muito baby e não dei conta de ficar com ela. E você fez o que com ela? Nada. A gente brigou lá e estava muito baby e foi isso. Marcos e Feliane se relacionavam de vez em quando, mas nada muito sério. Ela, inclusive, dizia que não queria namorar e mantinha relações com outros homens. Marcos não gostava nada disso e queria a prima só para ele. A motivação, segundo a gente apurou, é porque, na verdade, foi ira, foi raiva no momento lá. E essa ira tem como fundamento um ódio, porque ele não tinha um relacionamento exclusivo com a vítima. A vítima era uma pessoa que tinha vários relacionamentos amorosos e ele não tinha essa exclusividade. E essa ira foi potencializada pelo fato de ele ter ingerido bebida alcoólica e pelo fato de ele também ter sido rejeitado no momento do ato sexual. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Feliane resolveu fazer uma festa para os amigos e Marcos foi um dos convidados. Para ficar mais à vontade, ela deixou os dois filhos pequenos dormindo na casa de uma prima. E foi justamente esta prima que encontrou Feliane morta na manhã seguinte. Logo depois do crime, Marcos foi ouvido pela polícia e disse que, quando saiu da festa, a prima ainda estava viva e que não sabia o que tinha acontecido. Mas foi a partir do depoimento de uma testemunha que a polícia começou a acreditar que Marcos poderia ter ligação com o crime. A testemunha disse que, durante a festa, ele resolveu deixar a esposa na casa e vou retornar para a festa. Ao retornar para a casa da vítima, ele verificou que o autor estava com trajes íntimos dentro da casa. E isso foi uma informação muito importante que a gente achou estranho isso, porque ele disse que saiu da casa em razão dela, da vítima, e trabalhar. Ele alegou que saiu da casa em razão da vítima e trabalhar. Por isso que ele foi embora mais cedo. A gente achou estranho como a pessoa que vai embora mais cedo foi encontrada dentro da casa com trajes íntimos. Feliane Tavares Campos tinha 26 anos. Uma jovem que teve a vida interrompida por ciúmes. Uma paixão entre primos que terminou em tragédia.